Por que que a comissária pede pra abrir a janelinha de emergência antes das decolagens e pousos? Se os pilotos usam os reversores pra ajudar a parar o avião depois do pouso, por que que não usa os reversores pra dar ré no gate? Qual é a necessidade de se mudar as rotas de pouso e decolagem nos aeroportos? E a derrapagem do 737 no Santos Dumont? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Bom, minha vida continua um caos entre um hotel e outro, mas a gente vai fazendo aerolita aí conforme vai dando. Vai melhorar, isso é só uma tempestade que tem na rota, que a gente às vezes tem que fazer um desvio bem longo e tal. Daqui a pouco tudo, o sinal de apertar os cintos apaga e tudo fica normal. Isso deve ser coisa do mano, viu? Bom, antes de responder as perguntas de hoje, queria falar que tem algumas pessoas que eu não consigo responder comentário aqui no YouTube. ou porque o perfil dela no Google Plus não permite marcação, ou ela não tem uma conexão entre o perfil do Google Plus e do YouTube, eu não sei qual é o motivo, mas não consigo responder algumas perguntas que aparecem nos comentários, tá? Então dá uma olhadinha no seu perfil aí, vê se não tem alguma coisa que você tem que marcar diferente, pra eu poder responder diretamente alguns comentários, legal? E sobre as camisetas? Sim, senhores! Hoje, hoje é dia primeiro, né? Hoje é dia primeiro. Hoje começa a venda das camisetas, a pré-venda das camisetas Oviões e Músicas. A gente vai ter camisetas de todos os tamanhos, até o extra grande-grande, pros gordinhos, e também modelo feminino dessa vez. E a novidade é que teremos também camisetas coloridas. Então o link da loja vai estar aí embaixo no vídeo, e também no post do Aviões e Músicas, a respeito da pré-venda das camisetas. Corre lá, senão você vai ficar sem, porque a quantidade é limitada. Então agora vamos às perguntas de hoje. A primeira é do Rei Silva, de Marília. Então, Rei, a janelinha que você está falando é provavelmente a janela de emergência. Ela realmente não pode ficar fechada durante pousos e decolagens, e isso tem uma questão de segurança a respeito. Você tem que imaginar assim, se houver uma emergência e for necessário evacuar o avião, os comissários que é quem comanda todo o processo, na verdade o piloto comanda a evacuação, mas são os comissários de bordo que organizam toda a ação de evacuação dentro da cabine do avião. Eles precisam ter uma visão externa na hora de emergência do que está acontecendo em cima da asa no momento da evacuação. E se a sua janelinha estiver fechada nesse momento, segundos preciosos são perdidos. E também pode acontecer de, por algum impacto, alguma coisa, a sua janelinha travar e você não conseguir ver o que tem do lado de fora. Você não vai abrir uma janela de emergência sem saber o que tem do lado de fora. Pode ser alguma coisa que vai machucar mais ainda o passageiro do que se ele evacuar pelo outro lado. É por esse motivo que a janelinha tem que ficar aberta durante pousos e decolagens. Entendeu? E não precisa ter medo de avião. Em breve você vai saber porquê. É só ir acompanhando a aerolita. Agora vamos para a segunda pergunta que é do Magno Garcia. Uma dúvida. Por que o avião que usa o reverso para auxiliar na frenagem não usa o mesmo reverso para dar ré quando se prepara para sair do gate ao invés de ser rebocado? Bom, Magno, eu vou fazer uma analogia com o aspirador de pó que aí vai ficar fácil de entender. Imagine que você tem um aspirador de pó aquele tubinho lá e você está aspirando as coisas no chão. Toda aquela poeira. E aí digamos que você tivesse uma maneira de abrir uma portinha nesse duto que fizesse esse ar ao invés de ir para o saco de sujeira saísse e fosse para frente novamente. O que ia acontecer com toda a poeira que está entrando naquele duto? Ela ia sair e ia ser reingerida novamente pelo tubo do aspirador de pó. Concorda? Então, agora vamos transportar isso para o motor a reação. Quando o avião pousa e o reverso é aberto uma parte do ar está sendo desviada para frente do motor para auxiliar na frenagem. Certo? Só que o avião tem velocidade suficiente para que esse ar que está sendo jogado para frente não seja reingerido pelo motor. É por isso que todos os operadores eles usam o reversor aberto até 80 nós em operação normal que é aproximadamente 158, 159 km por hora. Que abaixo dessa velocidade o ar já seria ingerido novamente pelo motor. E o que isso poderia causar para o motor? Alguns danos. Por quê? A gente não sabe o tipo de sujeira que tem na pista de aeroporto. Pode ter uma etiqueta de bagagem pode ter um pedaço de arame de freno que a manutenção soltou pode ter pedaço de parafuso pedaço de borracha e essa sujeira sendo realimentada pelo motor pode causar alguns danos aí que a manutenção não vai ficar feliz podendo inclusive ocasionar troca de motor. Dito isto existem alguns aviões em que é possível dar reverso com o avião parado. Um exemplo é o C-17 da Força Aérea Americana e outro exemplo é os MD-80 ou o Fokker 100 eu não lembro agora mas são os aviões que possuem motores altos que não estão muito perto do solo então mesmo que o ar seja jogado para frente ele não vai ser realimentado pelo motor. Isso envolve outro tipo de operação tem que ter um controle de solo melhor porque você pensa bem não existe espelho retrovisor no avião o cara não consegue olhar para trás então é uma coordenação tem que ser muito bem feita. Joia? Vamos para a terceira pergunta agora que é do Tecno Avance LK7 que diz eu moro bem perto do aeroporto internacional de Cumbica, São Paulo Guarulhos, né? e frequentemente a rota para pouso por exemplo é mudada para decolagem qual a necessidade de mudar a rota de pousos e decolagens? Então, Tecno é até fácil de explicar isso se você alguma vez já empinou pipa na sua vida pipa, papagaio, pandorga depende de que parte do Brasil você vive exatamente como uma pipa quando você empina uma pipa você sempre empina ela contra o vento certo? não adianta você tentar empinar uma pipa a favor do vento que ela não vai subir então os aviões são exatamente como uma pipa sendo que uma das diferenças é que ao invés de ter uma linha puxando tem um motor empurrando o motor no avião faz o papel da linha da pipa então os aviões sempre pousam e decolam contra o vento por que isso? porque o avião é sustentado pelo ar então quanto mais vento ele tiver contra ele menor é a velocidade dele em relação ao solo consequentemente você diminui tanto a distância que o avião tem para decolar quanto a distância que ele tem para pousar você diminui a velocidade dele em relação ao solo eu tenho um post muito interessante no aviões e músicas no blog que explica exatamente o que é essa relação entre a velocidade em relação ao ar e a velocidade em relação ao solo já que o avião é sustentado pelo ar então quando o vento muda no aeroporto muda também qual a cabeceira que o avião vai pousar ou decolar por isso que às vezes você vê o avião decolando no sentido que você mora e às vezes o avião pousando no sentido oposto os aeroportos também quando eles são construídos eles levam em consideração qual que é o vento predominante na região que ele vai ser construído e aí a pista do aeroporto ela é construída no sentido oposto ao do vento predominante então em Guarulhos os aviões sempre pousam no sentido leste mas às vezes vem frente fria do sul e aí o vento muda e aí os aviões passam a pousar na outra cabeceira que é o oeste a cabeceira 27 e se não tiver vento se não tiver vento sempre vai pousar na cabeceira principal que é a 09 e se o vento tiver exatamente a 90 graus perpendicular à pista também vai pousar na 09 e se o vento tiver um pouquinho mais perpendicular aí altera a pista para a 27 e é assim que funciona a questão dos aviões pousarem ou decolarem sempre contra o vento entendeu? sobre a derrapagem no Santos Dumont o que eu tenho a dizer é o seguinte não houve derrapagem por algum motivo que não cabe a gente julgar até que saia o relatório final uma roda do avião que ia decolar foi para a grama e atolou porque um gramado de aeroporto não suporta o peso de um avião uma pista de concreto ou asfalto que é feita para taxiar suporta o peso ele foi para a grama atolou isso não é uma situação muito incomum de ocorrer pode ocorrer ocorre mundo afora por ano várias ocorrências e é analisado porque que acontece mas não é nada não é um incidente grave não é nada só existe o constrangimento de um voo cancelado porque você estava pronto para ir embora e agora seu voo cancelou mas fora isso ele não envolve um risco para o passageiro não precisa falar que houve feridos porque não não precisar filmar fazer tomadas aéreas num avião atolado porque sabe foi um incidente um incidente simples mas como lembrou bem o leitor Lucas do Twitter é mais um reforço para aquilo que eu falei no vídeo passado sobre cinto de segurança porque que se usa cinto de segurança na hora da decolagem na hora do táxi decolagem e pouso por causa desse tipo de ocorrência pode ocorrer várias coisas durante um táxi uma delas é essa um avião atolar e se você tiver sem cinto você pode se machucar então sempre o cinto afivelado é o que eu sempre digo é isso aí moçada se vocês gostaram deixa o joinha no vídeo e comprem as camisas que vai ter o link aí embaixo na descrição do vídeo são limitadas então melhor já deixar as suas agendadas e não vai acabar e é pré-venda tá a entrega deve demorar um pouquinho aí o Gabriel quando vocês fazem a pré-venda a compra ele informa qual é o prazo de entrega e elas vão acabar provavelmente antes que chegue o próximo aerolito então é isso aí eu deixo aí mais duas indicações de vídeos à minha esquerda aproveitem o canal e leiam o blog Aviões e Músicas lá tem informações muito mais detalhadas de vários assuntos que eu falo aqui no aerolito ok abraço e até o próximo o próximo e aí